Fala aí gente, tudo bom com vocês? Eu vou tirar aqui agora de ouvido a música Rio de Deus Estamos ouvindo no carro umas músicas antigas da Nívia Soares E eu fiquei com vontade de gravar, de tirar, de tocar elas Eu gosto muito dos instrumentais e da melodia e das músicas da Nívia Soares Principalmente as mais antigas, mano Então eu vou tirar aqui e vou documentar, vou gravar aqui pra vocês verem Então às vezes pode ser que isso aqui ajude e te inspire a evoluir, a crescer Então por esse motivo estou documentando e gravando isso aqui agora, fechou? Então vamos ouvir a música e vamos nessa Vou deixar você vir minha tela aqui também Ok, introdução ao lado de guitarra A música é em dó Vamos mudar o timbre agora Primeira sessão todinha sem guitarra Beleza Apenas do Wi-Fi Aqui já entrou uma guitarrinha, ok? Uma guitarra bem de leve Um overdrivezinho bem de leve Então vamos tentar fazer esse timbre aqui no Amplitube Vamos lá Já tá massa, né? Já tá massa aqui O preset que eu já deixo pronto A gente tem um drive aqui Pouca distorção Leve um pouquinho também Porque a única distorção que eu tenho aqui é essa Porque eu uso Eu não uso craqueado E aí eu não comprei o Amplitube completo Eu tô com a versão gratuita E só tem esse único pedal de drive aqui Compressorzinho também Acho que eu vou deixar sem compressor Porque sem compressor eu tenho mais dinâmica Eu acho que tá legal a quantidade de drive O Amplitube também acho que tá legal Talvez eu tô exagerando no delay e no reverb Vamos tirar um pouco desse reverb E aqui esse timbre tá bonitão assim Do jeito que você tá achando Por causa disso aqui Eu acho que isso aqui é a principal sacada Eu tenho uma caixa Microfonada com dois microfones aqui pra esquerda E uma outra caixa Logo tendo um timbre diferente Com microfones diferentes No lado direito A junção dos dois deixa isso bem completo E também tenho aqui delays Regulados em figuras diferentes No delay da direita a figura é semínima No delay da esquerda a figura é pontuada Ah, aí a gente tem que deixar Acho que eu vou aumentar um pouco esse delay Vamos deixar aqui a mix mais ou menos em 32, 30 E vamos ter que achar o time da música Não sei o tempo da música 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos aumentar o tab aqui Onde é que eu vou aumentar o tab aqui? Eu não sei Ah, acho que não tem Vocês estão ouvindo o metrônomo? Eu estou ativando e desativando o metrônomo Às vezes aqui na Dalma Mas não sei se vocês conseguem escutar o metrônomo Está um pouco abaixo de 120 Vamos mostrar 120 117 117 116 Está em 116 mesmo Onde é que eu vou aumentar o tempo? É que eu vou aumentar o tempo? Onde é que eu vou aumentar o tempo? Música Beleza, agora a gente vai afinar a guitarra Você tá vendo, né? Tô documentando aqui, gravando Exatamente pra você ver como é que eu faço Pra tirar e pra gravar meus covers Guitar Tuna Música 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 Ok, agora sim Muito importante Antes da gente começar a tocar Mesmo sabendo quais são os acordes Mesmo sabendo mais ou menos o que a guitarra tá fazendo É bom a gente escutar Pra gente deixar bem originalzinho Música Suba pelos morros Rio de Deus Bronte dos desertos Trazendo justiça Paz Alegria Alegria Manifestando Graça Misericórdia Fala de um amor Ok, ouvi Vamos juntos Com a guitarra desligada Pra eu, caso eu toque algo diferente Eu perceba A diferença Música Porque se eu toquei uma guitarra ligada A minha guitarra tampa a guitarra dele, entendeu Rio de Deus Bronte dos desertos Trazendo justiça Paz Alegria Manifestando Graça Misericórdia Paz Misericórdia 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 Graça, misericórdia Pai de amor Manifestando Graça, misericórdia Pai de amor Tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus Tu és bem-vindo neste lugar Espírito Santo Manifestando Graça, misericórdia Pai de amor Tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus Jesus Tu és bem-vindo neste lugar Doce Jesus Doce Jesus Misericórdia 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 É isso aí, vamos no comecinho? Goma, como é que você sabe? Tipo assim, você tá pegando o sol ouvindo, né? Exatamente. Conhecimento de escalas, conhecimento de campo harmônico, juntamente com a percepção musical aprimorada, faz qualquer pessoa absolutamente conseguir isso. Não precisa ter ouvido absoluto, eu não tenho ouvido absoluto, é só conhecimento a respeito de teoria musical, de forma geral e aprofundada, ok? Técnica, pros dedos obedecerem e percepção, né? Que é o ouvido bem treinado, o ouvido relativo bem treinado. Tudo que eu ensino, tá? Tudo que eu ensino se você se tornar meu aluno. Não pense que isso aqui é, ah, o Gustavo é demais pra conseguir tirar a música dessa forma. Não. Os meus alunos também conseguem, você também pode conseguir. Por mais iniciante que você possa ser, você pode conseguir chegar nesse nível rápido. Se você aprimorar seu ouvido, dominar teoria musical na prática. E é isso. Rio de Deus Suba pelos morros Rio de Deus Bronte dos desertos Bronte dosこ estateos Bronte dos joelos Bronte dos joelos E não fode, mas que isso não fode, por mais impacto. O Pente dos joelos R 완벽os Bronte dos joelos Bolonte dos joelos Bronte dos joelos Mil Jedes多 Graças dos joelos Amém. Amém. Acho que fica melhor se vocês verem a guitarra mais de perto, né, velho? Bora ver como é que eu posso fazer aqui pra isso dar certo. Tá sendo justiça. A gente vem aqui, copia. Vem aqui. Vou deixar mais pertinho aqui pra vocês verem a guitarra. Pra vocês verem exatamente o que eu tô tocando, vai ficar mais legal, não vai? Olha que da hora que fica. E aí, a gente pega e põe nossa cara aqui também. Vou deixar sem minha cara. Vou colocar a tela aqui pra vocês verem. Ficou legal assim, hein, rapaziada? Ficou da hora assim. Vamos continuar. Entre pelas grades, rio de Deus, roupa, apesões, rio de Deus, rio de Deus. Em todos nós, a gente que não vai voltar. Nesta vez, a gente que já não vai voltar. Quero deixar sem minha cara. A gente que não vai voltar. Quero deixar sem minha cara. De kinderno. E a gente que não vai voltar. Se queremos ser mais feliz. Legal, tem uma cadinha diferente aqui. Neste lugar, Espírito Santo, tu és bem-vindo, neste lugar, tu és bem-vindo, neste lugar. Legal, tem uma cadinha diferente. Percebi que tem uma coisa que tá fazendo diferente. Não importa mais amor, tu és bem-vindo, neste lugar, tu és bem-vindo, neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo, neste lugar, tu és bem-vindo, neste lugar. Pai de amor, tu és bem-vindo, neste lugar. Pai de amor, tu és bem-vindo, neste lugar. Espírito Santo, tu és bem-vindo, neste lugar. Pai de amor, 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 tu és bem-vindo, neste lugar. Eu estou ouvindo isso aqui, um fazinho, tem um fazinho chegando aqui. Mas não tem, vindo, neste lugar. Moda, qu jobás, meu et vindo. Já era isso. Agora a gente vai gravar o cover, mano. Isso aí, você vai ver a gravação do cover. Bora ver se vai de primeira? Acho que não vai de primeira não, porque não passei nenhuma vez, inteira. Então pode dar um branquinho em determinado momento. Vou desligar meu microfone para fazer o cover. Vamos testar outro amplificador para ver. Vamos testar outro amplificador aqui. Estou sentindo falta de um médio grave. Vou diminuir os delays, porque eu estou achando que está sujando muito, principalmente naquela hora. Já melhorou, hein? Eu acho que esse decay também desse reverb está muito longo. Lembrando que eu também tenho curso de timbre, hein, rapaziada? Agora a gente aumenta um pouco o grave, diminui um pouco o agudo, porque o fender é muito agudo. Trazendo justiça e paz, alegria... Acho que está massa. E... 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 Acho que pode ter ficado distorcido demais agora. Simbora. E... Rio de Deus Alegria Manifestando Graça Misericórdia Rio Rio de Deus Suba pelos Rio de Deus Bronte dos desertos Trazendo justiça Aleluia Manifestando Graça Misericórdia 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 A guitarra ficou grave demais Vou dar uma ajeitadinha aqui no timbre Junto com a mix A equalização da guitarra Parece que muda, né? Porque a gente tem outra percepção Tocando com a guitarra sozinha E tocando junto com a mix Então eu senti falta do agudo aqui Vou dar uma equilibrada a mais e vamos de novo E o volume de entrada da guitarra E o volume de entrada da guitarra Vamos só testar Música Música Meu amigo, de onde veio tanto grave assim? Tá sentindo falta de grave? É o microfone. O microfone pega muito agudo, aí eu sinto falta de grave por causa que eu tô ouvindo o microfone. E na hora que eu ligo o microfone, não é só que interessante. A gente pode voltar pro guitarra. A gente pode voltar pro guitarra. Diminuir o feedback do delay também, que eu acho que agora deu uma sobrada boa. 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 Agora tá bonito. Agora sim, agora foi. Agora já era. Cadê o quanto de minutos de gravação? 32 minutos. E aí a gente vai ter um cover inteiro, pego do zero e etc. Boa demais. Rio de Deus, flua pelas ruas. Rio de Deus, flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria. Manifestando graça, misericórdia, rio. Rio de Deus, flua pelos ruas. Brate dos desertos, trazendo justiça, paz, alegria. Manifestando graça, misericórdia,早iano verde, tornear daddy. E o Deus também pode adorar. Tchau. Tchau. Ok, agora vai, agora vai, de verdade, agora é de rocha mesmo. Estou sentindo falta de agudo aqui ainda. Vou colocar o microfone mais para o centro, um pouco do alto-falante. O que, Gu, estava muito bom, estava legal, mas eu quero melhor um pouco, pelo menos um pouquinho melhor. Agora vai. Rio de Deus flua pelas ruas. Rio de Deus flua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria. Manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus. 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 Rio de Deus Entre pelas grades Rio de Deus Roupa a tesouras Temos justiça Aleluia Maravilha Graças a Deus Rio de 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 Deus Flua Rio de Deus Rio de Deus Rio de Deus Rio de Deus Manifestando graça, misericórdia Rio Rio de Deus Suba pelos montes Rio de Deus Bronte dos desertos Fazendo justiça Amém Manifestando graça, misericórdia Bronte dos desertos Manifestando graça, misericórdia Compreensando 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 graça, misericórdia Rio de Deus Rio de Deus Compreensando graça, misericórdia Compreensando graça, misericórdia Compreensando graça, misericórdia Rio de Deus Rio de Deus Inunde as nações Compreensando graça, misericórdia Compreensando graça, misericórdia VE Precisa do amor Precisa do amor Precisa do amor Tchau. 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 Tamo junto é só o começo.